Tô vivendo no mundo da lua Mas minha vida continua Mesmo com todos os problemas Só mais um maluqueiro na luta Cada um faz a sua Siga seu dilema Eu não sou melhor do que ninguém E ninguém é melhor do que eu Só tô na captura das de cem Através desse dom que Deus me deu Falador, passa mal Mas com nós eles não arrumam nada É só bololo e grau De transalp sem placa na quebrada Falador, passa mal Mas com nós eles não arrumam nada É só bololo e tchau De transalp sem placa na quebrada Nós é inspiração pra as molecada Satisfação, porta-voz das quebrada E vem que vem Falador, passa mal Mas com nós eles não arrumam nada É só bololo e tchau De transalp sem placa na quebrada Nós é inspiração pra as molecada Satisfação, porta-voz das quebrada E vem que vem Satisfação, porta-voz das quebrada E vem que vem Satisfação, porta-voz das quebrada E vem que vem Tô vivendo no mundo da lua Mas minha vida continua Mesmo com todos os problemas Só mais um maluqueiro na luta Cada um faz a sua Siga seu dilema Eu não sou melhor do que ninguém E ninguém é melhor do que eu Só tô na captura das de cem Através desse dom que Deus me deu Falador, passa mal Mas com nós eles não arrumam nada É só bololo e grau De transalp sem placa na quebrada Falador, passa mal Mas com nós eles não arrumam nada É só bololo e tchau De transalp sem placa na quebrada Nós é inspiração pra as molecada Satisfação, porta-voz das quebrada E vem que vem Falador, passa mal Mas com nós eles não arrumam nada E é só bololo e tchau De transalp sem placa na quebrada Nós é inspiração pra as molecada Satisfação, porta-voz das quebrada E vem que vem Satisfação, porta-voz das quebrada E vem que vem Satisfação, porta-voz das quebrada E vem que vem Aê, é um a zero pro DJ Churro, porra Respeita E aê, quem funk sabe? Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma